Lisboa É de Lisboa, é de Lisboa A marcha é para dançar, é para dançar À frente a moraria, bairro alto e a madragoa Há cor e alegria nestas marchas de Lisboa Primeiro o Santo António vem casar As noivas que estão à espera Depois o São João para dançar Toda a noite, ai quem me dera Por fim bem o São Pedro vão subir Mais fogueiros pelos ars Andam tudo sem dormir, os fogueiros populares A festa de Lisboa, é de Lisboa A marcha é para dançar, é para dançar À frente a moraria, bairro alto e a madragoa Há cor e alegria nestas marchas de Lisboa A festa é de Lisboa, é de Lisboa A marcha é para dançar, é para dançar À frente a moraria, bairro alto e a madragoa Há cor e alegria nestas marchas de Lisboa A festa é para dançar, é para dançar, é para danágoa